Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmara Fidelis, eu sou dona do blog Améria Moderna E hoje eu vim mostrar pra vocês os pigmentos que eu comprei na lojinha Femme Cosméticos Que são da Toque de Natureza Eu mostrei esses pigmentos em um vídeo de comprinhas E assim, eu achei que esses pigmentos mereciam contar mais sobre eles detalhadamente em vídeo Eu comprei 5, na verdade acho que são 6 cores, que vai do número 1 ao número 6 Porém o número 5 não tinha disponível na loja Então eu comprei só o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6 Eu vou mostrar pra vocês cada pigmento Esse aqui não sei se vai focar, se vai dar pra ver, esse é o 02 Mas lá, aqui embaixo, aqui escrito Femme Cosméticos O adesivinho da loja Mas ele é da Toque de Natureza, ok? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer o swatch desses pigmentos Porque eu estou encantada com eles Gente, olha isso aqui Nossa, é muito lindo, né? Não sei se está dando pra ver o brilho Não sei, a câmera não está ajudando Mas, gente, eu só trisquei Olha esse aqui Jesus amado Olha esse aqui, pessoal Gente, é incrível Ah, pena que a câmera não vai focar Mas eu vou fazer pra vocês uma maquiagem usando esses pigmentos, ok? Gente, aqui em Belo Horizonte está um calor infernal Esse aqui é o 01, que ele é branquinho Gente, isso aqui Pra uma maquiagem de festa, pra uma noiva Ô, gente, eu acho que é a luz que não está ajudando Não sei Eu não sei se está dando pra ver O brilho Que ele tem Gente, isso aqui é muito brilho Olha, ele é muito lindo Pelo amor de Deus Esse aqui é o 03 Que ele é um verde azulado Ah, ele é lindo Gente, olha isso aqui Não sei se vai dar pra ver Ignorem minha mão Tá, pessoal? Que a minha mão está com uma alergia Horrenda Gente, isso aqui não vai mostrar o brilho Ele tem uns brilhos Nossa, ele é muito divo Muito divo mesmo Aqui Olha esse daqui Já deu pra mostrar mais Ai, gente Fiquei muito chateada Que a câmera não vai Focalizar A beleza A intensidade desse brilho Mas, gente Nossa Muito lindo esse pigmento Eu super recomendo, tá? Vou deixar o link da lojinha Que eu comprei aqui embaixo Pra vocês Na lojinha não tinha Quando eu comprei Não tinha o 05 disponível Mas, que é um branquinho Eu acho Com um tom dourado Esse aqui é branco-branco O outro é um branco Com um tom dourado Mas eu tenho um pigmento Parecido com ele Que é da Dylos Pro Aqui em casa Então, eu não fiquei tão chateada Assim Porque eu queria comprar os 6 Mas só tinha 5 Então, enfim Olha isso, pessoal É lindo pra uma festa Pra um casamento Muito divo, né? Deixa eu ver Se eu passo Olha isso, pessoal Esse daqui é um lilás Esse aqui é um lilás Assim Um tom rosado Com lilás Ignora minha unha, tá? Lindo, maravilhoso Esse é um tom Azulado Com verde Esse aqui é um tom Bem branquinho Um tom rosadinho Com os brilhinhos Meio douradinho Junto também E esse aqui É um verde Super, super lindo Olha isso, pessoal Ah, pena que não vai Vou espalhar assim Pra ver se isso Pena que não vai Mostrar muito, assim A intensidade Pra vocês Mas É isso, pessoal Eu fiz esse vídeo Só pra mostrar pra vocês Esses pigmentos Eu vou deixar aqui No box de informação O link da lojinha Que eu comprei Ok? E se eu não me engano Acho que eles custaram Foram 19 E alguma coisa Na verdade Eu já tinha visto Esses pigmentos Em uma outra lojinha Que eram uns 24 reais E alguma coisa Eu ia comprar No dia que eu fui comprar Deu bizil Meu cartão de crédito Não passou Né? A barfa Que eu já tinha comprado Muito em outros lugares Quando fui passar Pra ser uma vergonha Que não passou E aí Foi até bom Porque aí Depois eu descobri Essa lojinha Que vendia mais barato Aí meu cartão de crédito Tava com limite disponível Que meu marido Pagou a fatura Pra mim Aí eu passei o cartão Beleza E passou E passou Foi Eu Na verdade Saí ganhando Porque eu comprei Mais barato Né? Então assim Eu gostei muito Essa lojinha Foi indicação Da Bianca Andrade Tá pessoal? Eu não sou parceira Dessa loja não Eu só tô falando Pra vocês Porque assim Eu compro Vocês querem saber Onde eu comprei Pra comprar também Enfim Né pessoal? Essa que é a vida Da blogueira Indicar pras pessoas Pras suas leitoras Onde comprou Onde é o melhor preço Enfim Até então Essa foi a lojinha Mais barata Que eu achei Mas se alguém Também achar Em outro lugar Um preço mais camarada Pode aqui deixar Também no Nos comentários Aqui Que aí outras leitoras Né? Vão ler E vão ver Que tem um lugar Mais barato Né pessoal? Porque dinheiro Tá caindo do céu Chega de papo Edmara E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Quem não é inscrito Se inscreva aqui No meu canal Deu uma passadinha Lá no blog Pra mim Ok? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau